A íntima migração em fronteiras Depois do globo masculino da Guarda Nacional agora a vez do globo feminino da Guarda Nacional comandada pela capitã Francisca Sanna chego do departamento de cooperação direção geral de ligação e fronteiras Depois do globo feminino da Guarda Nacional temos a honra perante a tribuna de honra o globo da Polícia de Ordem Pública comandado pelo subintendente João Ambroso Agostinho Mendes A Polícia da República foi criada no dia 1 de outubro de 1974 data que culminou com a formação do primeiro grupo do Corpo Crucial de Porta Independência Nacional A propósito do globo masculino da Polícia de Ordem Pública vamos ser a honra se ver durante a tribuna de honra o globo feminino da Polícia de Ordem Pública comandada pertenente o asilo Cristina Pinto Delgado adjunto comandante da terceira esquada da POM depois do globo feminino da Polícia de Ordem Pública temos a honra receber perante a tribuna o globo comandado pelo Capitão Edmundo Fernando Carvalho adjunto de Serviço de Instrução e Manobra aquela procuração POM 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 da mais velha com o coração POM Depois da passagem do novo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, mandam-nos ter a honra de receber o último bloco, um bloco de Búfagos, comandado pelo Capitão de Comandos, um bloco de Munha, que é comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão do Regimento de Comandos. O Batalhão Búfagos é uma força especial que empregue nas missões de grande risco. ... A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe luz desta frente de tribuna de honra, a nova olhada. Agora, mais uma missão, uma posição de ordem constitucional do país. Uma posição de ordem constitucional. Depois das Mulheres das Forças Armadas e a vez do Bloco da Marinha em Guerra Nacional. O Bloco da Marinha está perante o Tribunal de Honra, o Bloco dos Fuzileiros na Baixa. Uma manobra de armas. 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 O Bloco da Força Aérea Nacional. Uma manobra de armas. 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 da Guarda Nacional Ministro, Capitão Tempo 40 Guarda Nacional Guarda Nacional Em seguida vem o clube feminino da Guarda Nacional Comandada pela Capitã Marcisca Hezana Ionca, Menina, Tribuna d'Ombro Seguido do bloco da Polícia de Ordem Pública, comandado pelo sub-intendente João Ambroso Agostinho Mendes. Mestre da Ciremónia, conseguirei a canção, em grupo, depois do governo. Polícia de Ordem Pública, bloco inscrito. Mestre da Ciremónia, conseguirei a canção, em grupo, depois do bloco feminino da Polícia de Ordem Pública, comandado pelo sub-intendente João Ambroso Agostinho, Cristina Pinto Delgami. Depois do bloco feminino da Polícia de Ordem Pública, e à vez do bloco de serviços de proteção dos civis de bombeiros, comandado pelo capitão Edmude Fernandes Carvalho. momentos de festa. Depois do bloco de serviços de proteção dos civis de bombeiros, é a vez da apresentação do bloco do bloco de canções, começando com o bloco do exército, marinha, mulheres das pessoas chamadas. Mestre da Ciremónia, agora em canção, vai passar o exército junto à tribuna de honra. mais rápido, mais rápido, mais rápido. Grupo de exército, mais rápido. Comandos todo o grupo. meses, não, anos. Momentos de festa! Fora o grupo do exército, seguindo de comandos, mulheres das forças armadas, marinha de guerra nacional, fusileiros, força aérea nacional, bloco masculino da guarda nacional, bloco feminino da guarda nacional, bloco de polícia e ordem pública, bloco das senhoras, da polícia, ordem pública e bloco do serviço de proteção civil e do mesmo. Neste momento, já está chegando ao frente da comunidade da guarda, o bloco do incêcito, mandado pelo capitão, senhora Pegueio. O bloco do incêcito, mais rápido, ser acadêmio, acompanhar o bloco do incêcito. Gritos, 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 filhos, gar marinha de guerra social. Segura etapa. A CIDADE NO BRASIL 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 A unidade, a unidade, a unidade. A unidade, a unidade, a unidade, a unidade. A unidade, a unidade, a unidade, a unidade. A unidade, a unidade.